Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Meta envia ao STF localização do jornalista Oswaldo Eustáquio. É isso mesmo. A Meta, empresa proprietária do Instagram, informou ao STF a localização de Oswaldo Eustáquio. Jornalista conservador for agida há um ano e meio devido a uma ordem de prisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Os dados enviados ao tribunal em outubro do ano passado indicam duas cidades espanholas. Atualmente, Eustáquio permanece livre na Espanha, onde pediu asilo. Em setembro do ano passado, Moraes determinou que a Meta fornecesse detalhes de três perfis de Eustáquio no Instagram. Os registros incluíam localização, número celular, aparelhos usados e data de acesso. O ministro destacou que naquela época, Eustáquio já estava foragido havia nove meses, o que confirma sua recalcitrância, resistência e respeitar a ordem jurídica. Escreveu. A Polícia Federal analisou os documentos enviados pela Meta e apresentou um relatório a Moraes em outubro. Os perfis de Eustáquio no Instagram foram acessados dias antes em duas cidades da Espanha, Madrid, a capital, e Castelo de la Plana, localizada a 400 km dali, no leste do país. Para a PF, o jornalista cometeu diversas fraudes para chegar à Espanha. Segundo a Meta, Eustáquio agora reside em Hélice, no centro da Espanha, a 40 km de Madrid, conforme registros do Ministério do Interior Espanhol. Antes de chegar à Europa, com um pedido de prisão em aberto no Brasil, Eustáquio havia ido ao Paraguai no ano passado, onde também solicitou o status de refugiado. Isso inviabilizou uma operação da PF para prendê-lo, em março de 2023. Ao decretar a prisão preventiva de Eustáquio no fim de 2022, Moraes atendeu a pedidos da PF e da Procuradoria-Geral da República, citando fortes indícios dos crimes de ameaça e abolição violenta do Estado Democrático após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula nas urnas. Em junho de 2023, Moraes ordenou que o nome de Eustáquio fosse incluído na lista vermelha da Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol, mas sem sucesso. O Coordenador-Geral de Cooperação Policial Internacional da PF, Fábio Mertens, explicou que a Interpol não inclui pessoas que pediram refúgio a outros países. Uma perseguição política descarada. Como que uma pessoa de cadeira de rodas é uma ameaça e pode cometer crimes de abolição violenta do Estado Democrático? É uma pouca vergonha. Instituições aparelhadas para perseguir um espectro político e soltar corruptos da cadeia. Mas o cerco está se fechando. Paulo Figueiredo comunica que conseguiu se reunir com a OEA para denunciar a ditadura no Brasil. Assista. E eu tenho algumas novidades para vocês. Eu acho que se tem uma coisa que as pessoas não... Ninguém me acusa, né? É de ser um cara fanfarrão, bravateiro. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu sempre entrego mais do que eu prometo. Eu não digo que vou fazer e acontecer sem a certeza de que eu tenho os instrumentos na mão para fazer o que eu vou fazer, né? A capacidade de fazer as coisas. Então, geralmente, eu prometo para vocês a tentativa. E é por isso que eu digo a vocês que tem ainda uma série de ferramentas. Se você está gostando de ver a ofensiva contra o Alexandre e está vendo os efeitos dela, eu digo para vocês que existe uma série de ações em curso. E claro que essa ofensiva não é contra o Alexandre pessoalmente, na pessoa física. Eu não conheço o Alexandre. Eu não sei como é que ele é como pessoa. Os relatos que eu tenho não são bons das pessoas que conviveram com ele, convivem com ele. Mas isso não é uma questão pessoal. É uma questão de lutar contra a série de abusos que vêm acontecendo. Então, eu estou dizendo. Há uma série de ações em curso contra a ditadura brasileira. E nem sempre eu posso falar todos. Mas nunca é bravata. Nós tivemos, por exemplo, a coletiva de imprensa no Capitólio sobre o Brasil em março. Nós tivemos o Elon Musk. Nós tivemos o Comitê Judiciário liberando as decisões ilegais e clandestinas do Alexandre. As decisões secretas contra o Twitter. Nós tivemos a mesma coisa depois dos Rumble Files, os arquivos do Rumble, as decisões contra o Rumble. Nós tivemos o Michael Schellenberg e o David Agape publicando os Twitter Files do Brasil. E depois disso você teve até o Ed Gaspar e a Folha criticando o Alexandre, graças a tudo isso. Nós tivemos audiência no Congresso dos Estados Unidos, no poderoso Comitê das Relações Exteriores, com registros e depoimentos muito poderosos, incluindo o meu. Direito até a deputada mostrando a foto do Alexandre. Depois dando entrevista avisando que o visto dele vai ser cassado. A deputada Maria Elvira Salazar na entrevista à Gazeta do Povo. Declarações poderosas, muito fortes, do Chris Smith, que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais. O congressista mais antigo dos Estados Unidos. Nem de longe dá para chamar ele de trampista, porque o cara está lá desde o Ronald Reagan. E ele está lá afirmando categoricamente que o Alexandre é um ditador. Tudo isso entrando para os congressional records, para os anais do Congresso. E tudo isso fez o Alexandre sair de uma fúria insandencida e imparável. Em fevereiro a gente estava imaginando que o Bolsonaro seria preso a qualquer momento. Ele estava imaginando que seria preso a qualquer momento. E agora nós temos o Alexandre, eu vou chamar assim, de um pouco mais moderado. Um monte de gente foi solta. Essa operação que ele fez hoje, em vez de mandar todo mundo para a cadeia, já botou tornozeleiro eletrônico em alguns. A operação já foca mais no pessoal do 8 de janeiro do que qualquer outra coisa. Então, é um processo muito menos ensandecido do que estava antes. Não vou dizer que parou, mas os interlocutores que a gente tem com o Alexandre disseram que ele sentiu. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas cancelou a viagem para os Estados Unidos. Soltou aqueles diversos presos, reduziu as operações, moderou as operações. Agora, é claro que ainda não é completa, nem de longe é o que a gente quer. Então, eles falam em um acordo com a turma do Tarcísio, para reduzir, vamos soltar. Eu não tenho nada com esse sacoço. Eu vou continuar seguindo a tática militar de aproveitamento de êxito. E nessa semana, foram dados dois passos importantes na nossa ofensiva. Então, imaginem esse programa aqui como se eu estivesse abrindo um mapa numa guerra e eu estivesse mostrando para vocês. Olha, essa semana a gente movimentou as tropas aqui e capturou essa posição. Essa outra semana a gente abriu uma outra frente aqui e movimentou essa direção. E vocês já sabem de duas grandes frentes que a gente tem, né? Uma que é no Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, do Congresso, e a outra que é a movimentação dentro do Comitê Judiciário. A gente vai falar um pouco sobre as duas delas hoje. Mas há uma terceira frente que foi aberta, muito importante, que foi na Comissão de Direitos Humanos da OEA. E esse é o órgão que tem, o órgão internacional da Organização dos Estados Americanos, que tem o poder de rever as decisões do STF. Na prática, ela funciona como uma instância acima do STF. Se a Comissão Americana de Direitos Humanos tivesse condenado as ações do Brasil primeiro e depois até julgado as centenas de casos que nós temos lá, nós não estaríamos nessa situação. Mas o STF tem um lobby muito forte. Há pessoas lá dentro, a maioria indicadas pela esquerda. Nós temos pessoas ligadas ao Gilmar Mendes lá dentro. É um aparelhamento muito forte. Infelizmente, o Bolsonaro não deu atenção a esse tipo de coisa e acabou, inclusive, nomeando adversários para a Comissão Interamericana. Eu acho que faltava no governo um pouco de entendimento do funcionamento desses órgãos internacionais. E é uma pena, porque isso custa muito caro. E eu entendo, há anos que nós pedimos uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela nunca veio. Nunca veio. Nós nunca tivemos, nós recebemos alguns, conversamos algumas vezes ali com alguns técnicos, mas nunca tivemos uma audiência como tivemos nessa segunda-feira. Então, recapitulando, na semana anterior, a audiência que o Brasil teve, não na Comissão Interamericana, mas a audiência lá no Congresso, onde eu estava lá, bonito de gravata, a última vez que vocês vão ver, me vejo gravata, provavelmente na vida. O Congresso dos Estados Unidos enviou uma cobrança para a OEA perguntando que providências eles estavam tomando sobre a ditadura brasileira que seria discutida no Congresso. Então, o Chris Smith foi lá e falou, olha, OEA, vocês são uma organização internacional, então eu sou responsável por rever o trabalho de vocês, eu sou o presidente do comitê que trabalha com organizações internacionais. E o que vocês estão fazendo a respeito da ditadura no Brasil? E aí os caras tomaram um susto. Na própria, porque eles estavam quietinhos no canto deles, ninguém estava falando com eles, mas de repente os caras recebem uma pancada dessa. E isso aconteceu porque eu descobri que quem bancava os caras basicamente eram os Estados Unidos. E o Congresso dos Estados Unidos controla o orçamento dos Estados Unidos. Então, na própria audiência do Congresso, eu, no meu depoimento, se vocês repararem, assistirem com atenção, eu responsabilizo a OEA, no escrito até com mais detalhes, e eu peço que os recursos que eles recebem dos Estados Unidos, que são basicamente quem bancam eles, sejam retidos. E aí mexeu no bolso dos caras, mexeu no bolso, existe um ditado em inglês que é assim, money talks, bullshit walks. Então, quando o dinheiro fala, o bullshit, a bobagem, sai fora. E aí, a gente está falando, para vocês entenderem, é um grupo de burocratas de carreira que arrumam o emprego dos sonhos, a vaquinha dos sonhos, a oportunidade dos sonhos de viver dentro dos Estados Unidos. Eles vão lá para Washington viver uma vida ótima. Então, esses caras, quando você fala, opa, vai cortar a grana, vai acabar a mamata, subitamente, como se fosse num passe de mágica, duas horas depois que terminou a audiência no Congresso dos Estados Unidos, eu, Paulo, recebi um e-mail da Comissão Interamericana pedindo uma audiência conosco, com a delegação brasileira. Eu não sou nem deputado. E nós... efetivamente, foi uma questão de horário, eles queriam encontrar a gente pessoalmente lá em Washington, não dava, e a gente realmente conseguiu fazer essa audiência nessa semana, com direito à presença da presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Roberta Clark, e do diretor, do relator, perdão, especial de liberdade de expressão, Pedro Vaca, e todos os comissários lá da comissão. E do lado do Brasil, nós tivemos presença ilustre, o senador Eduardo Girão estava lá, as deputadas Bia Kicci e Carlas Amélias, o deputado Gustavo Geyer, o deputado Marcel Van Hatten, também o ex-deputado Cassado, e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que, aliás, falou muito bem, com muita autoridade e propriedade sobre as violações e as ilegalidades processuais que estavam acontecendo. E nós tivemos também os jornalistas Michael Schellenberger e eu, além do advogado de uma ONG internacional em defesa da liberdade de expressão chamada ADF. E eu vou falar mais sobre eles, porque esse é um desdobramento importante. E quando nós expusemos a eles a situação do Brasil, nós fizemos cobranças duras. recebemos perguntas, fizemos cobranças duras, mas nós explicamos que estamos pedindo, eu expliquei que estou pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que interrompa o envio de recursos para a OEA. E aproveitei para formalmente, isso é importante, eu formalmente requisitei na reunião que a comissão abra uma investigação com base no artigo 41 da convenção. E o que diz o artigo 41 da convenção? Eu gosto sempre de abrir a lei para vocês. Ela diz o seguinte, a comissão tem função de principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos, dentre os quais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, no exercício do seu mandato. Então tem as seguintes funções e atribuições, estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América, esse é muito importante, formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos. C, preparar estudos, os relatórios, continuar a considerar conveniente, solicitar aos Estados-membros que proporcionem informações sobre medidas que adotarem matérias de direitos humanos, e por aí vai. O que é mais importante nessa história toda? É que esse é o órgão que basicamente a gente pode ter a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitindo uma declaração pública sobre a violação de liberdade de expressão no Brasil. Esse é um dos caminhos que a gente pode ter. E aí, até o Rodrigo Pacheco vai ser obrigado a agir. Até o Rodrigo Pacheco. porque as instituições brasileiras precisam responder ao chamado E.A. Então, nós efetivamente tivemos essa reunião com o pedido formal de que houvesse essas investigações. E eu digo para vocês, é a primeira vez que isso acontece em basicamente quatro anos de processo junto à Comissão. Eu, inclusive, estou entrando com um novo caso na Comissão Interamericana em relação à minha situação. e à perseguição que eu venho sofrendo. E após o comandante chegar da China, Exército publica nova portaria para a Venezuelalização do Brasil. Assista. Então, é disso que se trata. E quem finge que não entendeu ainda é alienado ou é massa de manobra ou é parte do problema. Ou é desinformante. O Exército enviou para a publicação uma portaria que reduz o número de armas a que policiais, bombeiros e servidores do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, tem acesso. Agora, esses agentes, quando em serviço ativo, poderão ter até quatro armas de fogo, sendo duas de uso restrito. Antes, esse número estava em seis. Baixou agora, então, para quatro armas de fogo, duas de uso restrito. Para aposentados, o limite ficou ainda menor. Duas armas. Você, Darcio, que analisa em relação a essa portaria? Primeiro, eu acho muito suspeito que essa portaria seja exarada logo depois de uma passagem do nosso comandante-geral do Exército pela China. Ele teria ficado dez dias na China, uma viagem aí. A gente não sabe a razão. Não foi divulgada a razão dessa viagem. E aí, de repente, eu começo a enxergar uma agenda que está muito clara. Por exemplo, hoje, na Venezuela, a segurança pública fica a cargo de coletivos. Tem o Alexis Vive, tem o Losto Pamaros, Lá Pedrita, tem vários grupos. Um dos coletivos lá mais fortes que tem é o... Tem o Gran Polo Patriótico, que tem 20 mil coletivos ou 2 mil coletivos, alguma coisa do tipo. E quem faz a segurança, portanto, na Venezuela são os coletivos armados. Ora, é muito interessante porque eles estão restringindo o calibre de policiais e policiais da reserva. Antigamente, eles faziam a restrição baseada no fato de que a pessoa não tinha habilitação para portar uma arma. Agora, eles já estão restringindo não só o calibre, mas as armas dos policiais. E você não vê nenhuma ação de fato contundente contra as armas que estão na mão da criminalidade. Tudo indica que essa agenda ainda vai avançar e daqui a pouco talvez eles consigam até desarmar e desmilitarizar a PM, como é o grande sonho da esquerda. E aí, nesse caso, a gente teria que contar com a proteção desses coletivos que já dominam áreas inteiras no Brasil. Lá na Venezuela, eles chamam de coletivos. Aqui no Brasil, a gente chama de facções criminosas. Será que é isso que está em curso no Brasil? Não sei, mas parece muito, porque o caminho que a gente está tomando é o mesmo caminho da Venezuela. É, meu amigo Fitor Brown, está muito difícil e é inexplicável essa portaria. Eu espero que o Congresso Nacional faça alguma coisa para poder reverter esse que pode ser um grande prejuízo não só para a segurança pública, mas para a vida dos policiais. Porque, no final das contas, um policial que passa a vida inteira combatendo o crime, ele precisa ter acesso a armamento para se defender. E essa portaria, ela tira do policial da reserva a possibilidade de ter uma arma digna para se defender. Isso é muito sério também. Enfim, eu espero uma resposta do parlamento o mais rápido possível, porque isso não vai terminar bem. Você, Constantino. Bom, eu vou fazer coro aos meus colegas e vou trazer até uma comparação. Não quero produzir inveja ou inveja branca nos colegas, mas aqui do lado, do meu lado, do meu escritório, eu tenho meu cofre com fingerprint, eu boto o dedo, eu pego o Walter Pipequil. Fica tranquilo que está desmuniciada, está sem nada na agulha nem nada. é só estou mostrando porque essa arma, qualquer, qualquer um pode comprar nos Estados Unidos, qualquer um, não precisa nem ser sequer um residente. Você passa por um background de cinco dias e compra a sua arma. E você vai ter a sua arma em casa, vai ter no carro. Aqui na Flórida, agora, você pode sair com ela, eu posso sair com essa arma, não preciso de porte, eu não preciso de porte para sair armado na Flórida. Eu acho que ninguém vai dizer que a Flórida é um lugar muito mais perigoso que o Rio de Janeiro de onde eu saí, para não usar a palavra certa, o verbo certo. Então, isso é para dar um exemplo. E, de novo, não precisa ser cidadão americano, não precisa ser policial, não precisa ser... E o Brasil está restringindo cada vez mais acesso a armas para quem trabalha com armas contra criminosos perigosos. É óbvio que isso não tem nada a ver com política de segurança pública. É óbvio. O Dássio mencionou a Venezuela e é disso que se trata. Se a gente for analisar historicamente as campanhas de desarmamento, elas foram promovidas por mentalidades totalitárias. E mentalidades totalitárias precisam desarmar o povo, precisam desarmar policial, bombeiro, que têm medo que eles sejam bolsonaristas. Porque, num eventual golpe para valer, daquele tipo, eleição, pode ganhar ou perder, mas a gente toma o poder que é diferente. Se for avançar na direção da democracia relativa da Venezuela, pode haver resistência no limite. Tipo, alguém imagina o Maduro no Texas? É difícil. Porque eu acho que os texanos reagiriam. Então, é disso que se trata. E quem finge que não entendeu ainda é alienado ou é massa de manobra ou é parte do problema. Ou é desinformante. Porque está muito claro o que é isso. Eles querem desarmar e o exército está se prestando cada vez mais a esse papelão de capangas dos verdadeiros golpistas da democracia brasileira, que usurparam a democracia brasileira, que estão soltando todos os bandidos, inclusive aqueles que denunciavam os togados. É a pauta do dia hoje. O amigo do amigo do meu pai manda soltar o cara que denunciou o amigo do amigo do meu pai. Isso é o Brasil hoje. Virou várzea. Virou várzea. O Brasil virou várzea. O outro que foi condenado a 400 anos de prisão, que é influencer sambista, vai depor de cadeira de rodas. Virou circo. Virou um show de horrores. É pesadelo. A Fabi está certa. A gente tem que se beliscar todo dia na esperança de acordar desse pesadelo sem fim. Então o Exército é mais um capítulo sombrio, se prestando a agir como capanga de quem realmente quer dar o verdadeiro golpe e desarmar o povo para que não possa haver nenhum tipo de resistência, como previam os pais fundadores da América. Eles defendiam isso. Vai ver que eles eram golpistas terríveis, né? Ajudaram a criar a nação mais livre do mundo. É democrata mesmo, é Hitler. e Maduro. E Fidel Castro. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E aí